Eu sou o deputado Eduardo Barbosa do PSDB de Minas Gerais e estou relatando o PL 2130 barra 2015 de autora da deputada Mara Gabrilli, que institui o auxílio e inclusão. Nós conseguimos dentro da lei brasileira de inclusão, incluir esse artigo auxílio e inclusão, justamente porque nós percebemos que muitas pessoas com deficiência, que tem condição de ir ao mercado de trabalho, mas que recebem o benefício de prestação continuada, se sentem ameaçados de assumir um posto de trabalho e perder esse benefício. E se acontecia amanhã que ele não está empregado, ele ficaria totalmente desprotegido. Por isso que nós criamos esse auxílio e inclusão para poder estimular as pessoas a trabalharem, ou seja, ele estaria ganhando o seu salário no emprego e mais um auxílio e inclusão, aumentando assim a sua renda. E mesmo que ele tenha o benefício, se ele perder o benefício, ele pode readquiri-lo de forma automática. E hoje na Câmara nós temos o Equileges, que é uma forma da gente conversar com a sociedade brasileira e é através desse vídeo que eu vim aclamar todos vocês a conhecer esse projeto de lei e dar para nós sugestões, criticando, aprovando, propondo um novo texto ou alguma alteração de texto, para que a gente possa ter uma lei construída com a mão dos brasileiros. Participe! O PL é 2130 de 2015.